O tráfico de animais silvestres movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. O Brasil responde por 10% desse comércio criminoso. Confira agora na reportagem de Cristiane Galvão. A atividade clandestina se revela em números imprecisos. Mas mesmo sem uma exata dimensão, a estatística é assustadora. Pelo tráfico, todos os anos, cerca de 20 milhões de animais são retirados de nossas florestas. Destes, cerca de 10% sobrevivem. Existe uma maneira muito cruel do traficante lidar com esses animais. E é por isso que, de cada 10 animais que são capturados ilegalmente na natureza, apenas um consegue chegar na mão do consumidor final. Nove vão morrer durante a captura ou vão morrer durante o transporte. Nas feiras livres, muito comum a gente encontrar araras, que são muito mansinhas. As pessoas passam a mão na cabeça da arara, acham que é um animal manso. Mas uma das técnicas que o traficante utiliza, ele aperta com o polegar o peito da arara e quebra esse osso, que é o osso externo do peito da arara. Esse osso fica espetando os órgãos internos. E quando ele espeta, a arara praticamente não pisca, não se move, exatamente porque ela está sentindo muita dor. E quando os nossos bichos escapam dessa crueldade dos traficantes, graças ao trabalho do Ibama, eles são abrigados nos Centros de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, um porto seguro para os sobreviventes. Nossa equipe de reportagem foi até lá, para conhecer de perto como eles funcionam. O CETAS é um centro de triagem de animais silvestres. Ele é feito para triagem. Os animais chegam até aqui e daqui eles são destinados ou para o criador ou mesmo para a natureza. Eles têm uma destinação, eles não ficam aqui. É apenas um período de adaptação. Então vamos ver agora as condições, né? Como é que esses animais ficam alojados aqui? A gente está vendo o... Papagaio. Papagaio. Tem várias espécies. O papagaio, inclusive, no tráfico dos animais, o que a gente escuta falar é que muitos pintam periquitos. Como é que é isso? Conta para a gente. Os traficantes, eles usam mesmo de artimanhas que são bem cruéis. Uma delas é pintar, aqueles periquitos que são menores, que são mais verdes. Eles acabam pintando as penas de algumas partes do corpo para parecer um papagaio. E geralmente eles fazem com papagaios e com micos, eles dão bebida alcoólica para os animais. Então eles deixam o animal embriagado para ele parecer dócil no momento da compra. Mas depois que vai passando o efeito do álcool, ele vai se tornando agressivo. Ele é um animal silvestre. Ele está acostumado a ter reações de se defender. Então ele pode atacar a pessoa que comprou. Ele pode ter um estrelado muito grande de ele a falecer. Então tem uma série de coisas que os animais do tráfico, os traficantes usam para poder fazer com que os animais pareçam mais dóceis. Alta rentabilidade, facilidade no transporte, falta de consciência da população. Que retira os bichos da natureza por um saco de feijão ou para agradar um parente. No mundo, o tráfico de animais silvestres movimenta cerca de 20 bilhões de dólares. No Brasil, 10%, 2 bilhões. Para esta deputada, que já participou de diversas CPIs e criou uma frente parlamentar contra atividade, o combate ao tráfico começa dentro de casa. A forma é a vigilância permanente do Estado e da sociedade também. Na denúncia, porque se cada cidadão brasileiro, sobretudo aqueles que vivem onde estão as araras azuis, onde estão os besouros, onde estão os animais importantes, os peixes ornamentais, que também é alvo de tráfico, não é? Se cada habitante, se cada brasileiro e cada brasileira entender que ele é um fiscal do seu país, das suas riquezas naturais, a gente vai conseguir inibir mais esse tipo de crime. Já para aqueles que atuam na fiscalização, o maior incentivo para o tráfico é a impunidade. Isso porque a lei estabelece a mesma pena para quem trafica e quem tem, por exemplo, um papagaio em casa. Um dos grandes empecilhos à montagem dessa rede é o sentimento de impunidade, é o discreto, é o desânimo do agente que vai, prende o traficante e em seguida o traficante não passa nenhuma noite na cadeia e está no outro dia rindo da cara daqueles que lhe obstruíram a ação criminosa. O ministro da pasta concorda que é preciso punir com mais rigor o traficante. O ministério preparou, o presidente mandou para o congresso, está sendo analisado, a modificação, mantendo a pena para isso que pegou três ou quatro pássaros e o que é um traficante organizado, você equipara ele como se fosse um traficante de armas ou de drogas. E ressalta a importância de uma ação integrada. A gente está fazendo um trabalho integrado em inteligência com a Polícia Federal, o Ibama, a Abin, para desmontar as quadrilhas. Um trabalho que é encarado com rigor e seriedade por quem está na linha de frente desse combate. A cultura da Polícia Federal, os policiais federais que atuam tanto nas fronteiras como nas demais delegacias, superintendências, não mais está voltada para tráfico de entorpecentes, contrabando, porque a matéria ambiental tem sido uma prioridade da Polícia Federal nos últimos tempos. Em 2004 foram criadas as delegacias especializadas e de lá para cá os policiais têm sido muito mais qualificados e treinados para atuarem nesse tipo de tráfico. Caminhando na mesma direção, os tribunais brasileiros também estão com os olhos voltados para a biodiversidade mais rica do planeta e empenhados em assegurar a proteção da nossa fauna e flora. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, um policial militar acusado de traficar animais silvestres teve seu pedido de habeas corpus negado e vai continuar preso. Ele chegou a confessar, inclusive, que estava disposto a largar a profissão para se dedicar ao tráfico. Eu louvo a decisão de se negar a um habeas corpus a um traficante de animais. Isso é uma coisa muito rara, né? E a gente ouvindo que a nossa corte superior já está adotando essa postura de segurar o traficante na cadeia, a gente tem esperança em dias melhores para o combate ao tráfico de animais. Dias melhores que requerem, além de uma punição, conscientização. Toda vez que uma pessoa compra um animal silvestre, legalmente, ela está sendo burra duas vezes. Ela está comprando uma coisa que já lhe pertence, porque como brasileira ela já tem a propriedade de todos os bens naturais do Brasil e, segundo, está sendo burra pela segunda vez porque está contribuindo para que o Brasil se torne mais pobre em termos ambientais e, como a gente já colocou, colocando em risco não só as espécies silvestres, mas também a própria sociedade humana, uma vez que esses animais podem trazer sérios problemas de saúde pública, uma vez que eles transmitem doenças que são desconhecidas. Legenda Adriana Zanotto